Olá, eu estou aqui para fazer o que eu estava aqui para... Começaram a mandar atrás? Pronto, olha, estou aí, aqui pode responder a dizer, não, porque estou necessário dizer algum, ou algum que esteja amado, ou seja, eu vou vir cá uma coisa. Então, vou puxar o pedido, acho que já está bom. Não, não, eu só estava a falar para o próximo, mas como já configuraste tudo, assim está tudo feito. Pronto, é isso que eu fiz. Não, 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 estava a ter que ir para adicionar o próximo, estava a fazer um momento, mas sendo assim já está tudo configurado, todos vão dizer, olha, todos nós já está tudo configurado, pronto. Está bem, está bem, está bem, ok, combinado. Obrigado. 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 Obrigado por assistir.